Hoje o nosso convidado é o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro! Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro! Eu já te recebi algumas vezes, quando o senhor era deputado, e agora eu não sei como te chamar, eu te chamo de senhor, senhor presidente, presidente Jair Bolsonaro, você, vossa excelência, como a gente comenta? Tirando a alteza, tirando a alteza, presidente Bolsonaro, capitão, Jair apenas, ok. Vamos fazer o seguinte, é o presidente, Juliana, por favor, vamos pendurar o retrato oficial do presidente ali, né, tá? Ok, vamos pendurar lá, né, que peixe é esse? Não sei. Eu roubá-lo, pô. É roubá-lo? É roubá-lo? Roubá-lo? Ô, presidente, isso aqui é verdade? Você pescou desse tamanho ou é mentira de político? De arpão, sim, não, não, é verdade. É verdade? Não comprei na peixaria e tirei fotografia, não. Não? Verdade? É muito tempo. Então, tá bom, o retrato oficial aqui, por favor, na cerimonial, por favor. Mas é o Romalo sem hífen. Sem hífen? Sem hífen. Muito bem, tá aí. Olha, antes, eu gosto de esclarecer para o público, em toda a história do meu talk show, desde da Band até aqui, nós sempre convidamos todos os presidentes da República para estarem aqui. Nós já convidamos, quando a gente começou, a Dilma já era presidente, mas nós convidamos muitas vezes o Lula para estar no Agora é Tarde da Band, convidamos a Dilma, convidamos o Temer e o Jair Bolsonaro, foi o único presidente que aceitou o convite. Muito obrigado por acertar o convite. Eu te entrevistei a última vez em 2017, quando você ainda era deputado. De lá para cá, você participou de uma guerra política ferrenha, de uma eleição acirrada, você tomou uma facada, você quase morreu. Hoje você é presidente, hoje você senta numa posição onde as pessoas têm de tudo, tem quem puxa o saco, tem quem apedreja, tem quem você é certo, está errado, você é errado, está certo. Você mudou de lá para cá, de 2017 para cá. O que eu estou te perguntando é, aquela pessoa que eu entrevistei antes, é a mesma que eu estou entrevistando hoje ou esse monte de experiência e responsabilidade e peso te mudou de alguma maneira? Hoje em dia, eu não posso ficar à vontade mais para responder certas perguntas, como fazíamos brincadeiras no passado, que eu represento aqui uma autoridade máxima do Executivo. E tudo o que eu falo, de uma forma de eu dar alguma repercussão. Agora, continua a mesma pessoa, pé no chão, sabendo da enorme responsabilidade que temos pela frente e encaro isso tudo que está acontecendo com a missão de Deus, como cristão. E nós precisamos agir dessa maneira para mudar o destino do Brasil. Até o momento, apesar das minhas privações, eu sempre digo que estou em uma prisão domiciliar sem tonozelea eletrônica, não posso sair de casa, áreas de drone, de possível sniper, shopping, praia, tudo isso acabou. Mas eu entendo que vale a pena esse sacrifício. E peço a Deus que nos ilumine para dar o norte verdadeiro, de modo que esse povo maravilhoso seja feliz. Mas ainda em casa, mas ainda comendo pão com leite condensado ainda. Eu lembro que era garoto, tinha 5, 6 anos de idade, sempre ia num armazém, naquele tempo era armazém, né? E ficava olhando para a prateleira e pedia para o meu pai, né? Quero leite moça. Leite moça é comida de soldado, não é? Foi feito para soldado. Sim, a gente usa muito isso, que dá uma energia extra para você. Foi criado para o exército o leite moça. Mas eu faço, em vez de buraco quente, né? Coisa de paulista, com carne moída dentro. Eu gosto do buraco com leite condensado. Você gosta do buraco melado? É. Melado depois... Tá certo, não, tá tudo bem. Dizem que quando você tem um filho, essa experiência muda a sua vida para sempre. Você passa a enxergar as coisas com os outros olhos. Meus amigos, tudo que tem filho, falam isso. Mas você quase morreu. Você tomou uma facada. Isso mudou você de alguma maneira? Foi um divisor de águas na sua vida? Como você se enxerga? Eu comecei a fazer uma pré-campanha há quatro anos. Eu falei, como é que posso, sozinho, grande parte da mídia contra a gente, né? Muita fake news, sem dinheiro. Como é que eu faço para chegar lá, para tentar mudar o destino do Brasil? Eu comecei a andar pelo Brasil. E estive em quase todas as capitais de Estado, grandes cidades, e não tive repercussão nenhuma na mídia, né? Mas as mídias sociais deram essa popularidade para mim. E quando cheguei em Juiz de Fora, aqui vi um público de aproximadamente 30 mil pessoas, eu falei para o meu segurança. Naquele tempo, naquela época, eu já tinha segurança da Polícia Federal garantida por lei. Eu era a pessoa mais visada para um atentado. Então eu tinha ali em torno de 20 policiais federais o tempo todo ao meu lado. Todo candidato por lei tem? Tem, todos tem. De acordo com o risco de vida, né? E eu falei ali, é a última vez que eu vou estar no meio do povo dessa forma, porque, tendo em vista a minha crescente popularidade, eu sabia que... Aquele dia que você tomou a facada, você tinha dito que seria a última vez que você estaria no meio do povo. Eu arrisquei. Eu só fui salvo porque eu subi nas costas de uma pessoa, né? E a facada pegou um pouco mais embaixo. O que se passa pela cabeça de uma pessoa quando ela percebe que tomou uma facada e está morrendo? Pode morrer? No primeiro momento... O que se passou na sua cabeça? É, quando eu... Quando eu abri a camisa, eu pensei que tinha sido um soco apenas, né? Tinha um corte, não sangrava. E eu estava dizendo, foi apenas um soco, apenas um soco, apenas um soco. E o furo era grande, o buraco, né? Mas sangrava para dentro. Daí me levaram para a Santa Casa de Juiz de Forra. O que eu lembro é que botaram uma máquina, daí não tiraram, acho que a fotografia tinha que tirar, e falar, corta agora. Daí cortaram e não lembro mais nada. Você pensou que ia morrer em algum momento? Até aquele momento ali, eu achava que era um soco no estômago apenas, né? Porque o que seria, vamos dizer, não é normal acontecer aquilo. Foi uma faca de 25 centímetros. E a pessoa, no meu entendimento, que fez aquilo, sabia o que estava fazendo e estava amando de alguém. Eu não quero forçar a barra que eu tenha a Polícia Federal agora à minha disposição e não vou forçar em cima da Polícia Federal para descobrir ou inventar um possível autor ou autores do episódio. Eu tenho a convicção pelo que aconteceu. Tenho de vista uma pessoa ter tentado entrar na Câmara em Brasília, no mesmo horário, com o nome dele, que seria o Ali Perfeito se ele tivesse fugido daquele momento. Você acha que não era um lobo solitário? De jeito, quatro advogados imediatamente se apresentaram para o episódio, inclusive um foi de avião para lá, e ele alegou depois que estava pensando na vida do Adélio. Ou seja, aquele elemento havia sido filiado ao PSOL até 2014. Na pensão onde ele ficou, duas pessoas já morreram, a dona da pensão e mais uma pessoa. Se estava já com a hora acertada, não sei, está certo? E é muita coincidência isso daí. Ele frequentou um clube de tiro do meu filho, Eduardo, em Santa Catarina. Então, uma questão de... Não só é coincidência. O cara tinha cartões de crédito, tinha tudo, cara. Então, no meu entender, foi mandado, porque eu estava crescendo demais, né? Não em pesquisa, né? Mas perante a opinião pública, eu era um risco realmente bastante alto para eu me eleger vindo do meio do povo e sem as condições mínimas adequadas que os outros teriam, né? E estavam tendo para prosseguir na política. Hoje, o senhor é presidente, certo? E não tem como... Isso não influencia para que a investigação vá mais a fundo, seja mais urgente? Olha, tive com o Sérgio Moro, tem mais ou menos um ano e meio, tratando desse assunto. A investigação está acontecendo? Em nenhum momento eu exigi dele pressa ou apuração do fato. Ele sabe da responsabilidade que ele tem, a Polícia Federal também sabe, o processo está em aberto ainda. Eu espero que a verdade venha à tona brevemente. Ok. Agora uma curiosidade, eu já perguntei o que se passou pela sua cabeça quando você tomou a facada, se você pensou que morreu. Não, se isso te mudou como ser humano. Muda. Muda? Muda. O que mudou? Depois que eu tomei pé do que aconteceu de fato, né? O que acontece? Nós já fomos criança, né? Eu perdi meu pai, já estava... Era capitão do Exército, certo? Eu fiquei imaginando a minha filha. Que da perspectiva, os valores. Ah, você abraça mais sua filha em casa, você dá mais valor à vida e mostra que você é mortal. Nós pensamos, você pensa talvez, que você seja imortal. Nós não somos imortais. Então, isso marca em você e você redireciona alguma coisa na tua vida. Isso aconteceu comigo. Olha só, eu tenho dito para amigos, né? Não deseje a minha cadeira. Se você quer fazer a coisa certa. Se é para fazer bandalha ou fazer... Ou deixar que o barco siga aí ao sabor da brisa, aí é outra história. É pesado? É pesado, a barra é pesada. Você está sentindo o peso? Sim, é, mas essas dificuldades me fortalecem. E eu cada vez mais tenho convicção que estou no caminho certo, estou fazendo a coisa certa. E uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, estou vendo uma garotada aqui. Geralmente o político tem fama de o quê? De mentiroso. Pela primeira vez na história do Brasil, vocês estão vendo um presidente da República que está buscando fazer o que prometeu durante a campanha. Que geralmente o que acontece? Acaba a campanha, esse chefe de executivo vai para um canto, chama líderes partidários e distribui cargos e diz que isso é governabilidade. Isso não é governabilidade. Não estou atacando o parlamento, nem ofendendo o parlamento brasileiro. Isso sempre foi uma verdade até 31 de dezembro do ano passado. Escolhemos o Ministério Técnico, estamos trabalhando nesse sentido com os parques recursos que temos, buscar aí trazer felicidade para o nosso povo. Ok. Presidente, o senhor acabou de dizer que está cumprindo as promessas de campanha, mas eu me lembro de uma promessa. Durante a campanha, o presidente disse que iria extinguir a EBC, que é o Canal Brasil, apelidado de Canal Lula, de TV Lula, porque é um canal que dá muito gasto para o governo, ninguém assiste, não se justifica existir essa TV. Só que eu vejo gente, às vezes, na internet, eu vejo gente por aí, defendendo. Pessoas que antes eram contra e falavam, vai ter que acabar com a TV Lula, agora falam, não, tem que manter, porque pode ser uma peça importante para o governo Bolsonaro. Afinal, a EBC vai extinguir ou não vai extinguir? Está decidida essa questão, o Salim Matar está tratando o assunto. Vai ser privatizada? Mais de 80% dos funcionários são concursados. O que fazer com este pessoal? É um número enorme de concursados que partiu para essa linha no passado por interesse de governos anteriores. Até, inclusive, não vou falar da EBC. Porque não dá para privatizar, tem que extinguir. Você tem que extinguir aquilo lá e você vai ter que realocar aqueles funcionários. Continua os planos extinguir? Continua, interessa para a gente, porque não dá, vamos assim, tem que ter um pequeno núcleo ali da SECOM, a Secretaria de Comunicações com as dezenas de funcionários para atender no dia a dia, quando você vai fazer uma convocação em rede nacional, uma viagem, umas imagens, é isso aí. Agora, a EBC como um todo é um grande peso para todos nós, que mesmo sendo privatizada ou sendo extinta, vai continuar pesando para nós, tendo em vista a quantidade enorme, mais de 2 mil funcionários concursados. Eu já vi gente que seria do próprio governo, gente que é do próprio governo, dizer não, a gente vai reavaliar, porque essa TV é estratégica. Acho que é melhor a gente começar a usar ela a favor do governo. O que usa, geralmente, é os comissionados, você botar gente de interesse teu lá dentro. É isso que funciona. Os concursados, você não pode fazer nada no tocante aí, você tem que fazer nenhuma maldade com eles. Eu quero falar da facada de novo, porque a gente saiu do assunto. Agora estou bem. Está bem? Está bem? Estou bem, estou bem. Saiu do assunto. Bom, 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 bom. Olha lá. Saiu do assunto e eu tenho uma curiosidade. Qual é a dor? É de uma bolada, um soco na boca do estômago. Espetou? Ele bateu e rodou a faca. É um profissional, o cara é bem, né? Espetou o órgão interno? Qual é a dor do órgão? Cortou por milímetros, eu não morri, dada as regiões vitais que passou a faca. Ele bateu e não furou a faca. Uma briga de bar, por exemplo, que a gente vê muita coisa. Parece um soco. O cara dá uma facada em você e tira a faca. Ele bateu e rodou a faca, de 25 centímetros. Então, esse foi o grande problema. Ele cortou o intestino, vazou aqui fezes no organismo todo. Foi uma cirurgia de emergência. E uma segunda aqui, até eu agradeço a minha vida aqui, primeiro a Deus, depois aos profissionais de saúde da Santa Casa lá de Juiz de Fora. Depois foi atendido aqui no Albert Einstein, mais duas cirurgias bastante complicadas. Agradeço ao doutor Macedo, o chefe daquele setor, que me tratou com muito carinho, muita consideração. E eu nem era presidente ainda, está certo? Eu era um candidato apenas. A saúde está 100% agora? Não, está praticamente 100%. E com sequela? Com 64 anos, problema a gente vai ter. É natural. Mas disso aí, né? Não, disso aí, sem problema. O que você acha quando você vê o pessoal na teoria da conspiração, que faz vídeo, mostra? Olha só, a facada seria aqui, seria ali. Eu quero que eu mostre aqui, eu mostre você aqui. Não, 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 não. Eu mostro aqui. Não, não, não. Não tem problema nenhum. Eu mostro o corte aqui, o furo. Pode ser? Pode. Essa daqui. Essa é da cirurgia? Três cirurgias. Três. Aqui foi a região da facada. Esse furo é da facada. E aqui, se quiser assinar a bolsa de colostomia, você pode assinar agora. Estava aqui. Essa é da bolsa. A bolsa de colostomia aqui do lado. Ok. Ok. Essa da facada entrou aqui. Ele bateu e rodou. Bateu e rodou. Bateu e rodou. Tá certo? Tem. Tá vendo? Quando... Olha como as coisas mudam. Quando ele era deputado, eu tirei minhas calças. Hoje que ele é presidente... Saiu o palma, ele entrou. Muito obrigado. Até mais. Agora é tarde e volta já já. É ele que tirou. Eu te senti meio... Meio arrepiado aí. O que tu achou do físico aqui? Tá bem, pô. Você tá melhor que eu. Passa o teu gosto, não. Você tá melhor que eu. Você tá melhor que eu. A reforma da Previdência, você acha que é a principal agenda do seu governo? Você acha que é o que vai salvar o Brasil? Um governo não se sustenta sem uma economia, pelo menos, razoável, né? Sem essa reforma da Previdência, estamos dando sinal para o mercado interno e de fora também que não estamos fazendo o devido dever de casa. Ninguém vai querer investir num país que tem uma dívida brutal como essa, né? E crescendo de forma galopante ano após ano. Você pode ver. Eu entrei com um projeto pedindo uma suplementação de verba de pouco mais de 200 bilhões de reais para tapar os furos, né? Do corrente ano, despesa obrigatória. Nós mal estamos conseguindo pagar as despesas obrigatórias no Brasil. Por que a Previdência deve ser reformada? Olha só, quando eu era garoto, eu via meu pai, que tinha 50 anos de idade, estava com a cara de 70 que teria hoje em dia. A longevidade se faz presente, de forma muito rápida. E o sistema não suporta você trabalhar 30, 35 anos e ficar mais o mesmo tanto recebendo a Previdência. Não suporta mais isso daí. O que acontece se não tiver reforma? Acredito, segundo o Paulo Guedes, que é o meu posto de Ipiranga, 2022, no máximo, o Brasil quebra. O que significa o Brasil quebrar? Para quem está assistindo agora e fala, ah, o Brasil quebrar. O que é? Exemplos práticos de um Brasil quebrado. Você vai no... Um cara que é servidor público vai no banco receber seu salário, não tem dinheiro. O que acontece com a... O dólar... Aquela pessoa que está na plateia que vai acordar cedo, vai comprar leite, vai comprar pão. O que acontece com essa pessoa quando for comprar leite e o Brasil estiver quebrado? A situação nossa, após a inflação disparar, a Bolsa cai, mas o que interessa é a inflação disparar. E vivemos uma época, vivemos há pouco tempo no tocante de inflação, no tempo do Sarney, chegar a bater 70% ao mês. A nota de 200 mil cruzeiros. E faz, mexe no dinheiro, corta 3 anos, 3 anos. Corre o risco de botar para... Corre esse risco, sim, né? O plano real até foi um plano do governo Itamar Franco, que deu certo, porque vários outros planos foram tentados antes. E esse acabou dando certo, parabéns a Itamar Franco aí. Quem mais vai perder privilégio? Porque para fazer uma reforma dessas, as pessoas têm que apertar o cinto, todo mundo. Quem vai perder mais... As pessoas vão ter que trabalhar mais tempo, vão ter que receber menos de aposentadoria, vão ter que contribuir mais. Mas a classe política, que todo brasileiro tem em mente, e eu compactuo com essa ideia, que talvez seja a classe mais privilegiada do Brasil. Eles também vão apertar o próprio cinto? Eu tenho o direito de me aposentar hoje em dia. Eu tenho 30 anos de atividade parlamentar. Me aposentaria com aproximadamente 30 mil reais. Isso após a reforma da Previdência, haverá uma transição e todos se aposentarão no teto da Previdência, em torno de 5.800 reais. É daqui para frente. É daqui para quem já está aposentado, não mexe. Não mexe, não mexe, não retroage. Não, não retroage não. O militar também vai apertar o cinto, o juiz... O militar vai aumentar mais 5 anos de tempo de serviço, os policiais militares também. Então, todo mundo vai dar uma contribuição nesse tema. E como que o governo vai estar lidando com essa pressão? É militar, juiz, político? É o convencimento, né? Eu tive por duas vezes reunião com governadores do Nordeste. A maioria de PT, PSB, em grande parte, eles concordam que tem que ver a reforma, mas sabem que o desgaste é muito grande. Porque quando você bota favorável a aumentar o tempo de serviço, a diminuir o valor da pensão, diminuir a aposentadoria, tem uma pressão na ponta da linha. Tem gente que acha que é maldade nossa. Não é maldade nossa. O que você usa para convencer? Porque você acabou de me falar que o Brasil vai quebrar em pouco tempo se isso não for feito. Você chega para a pessoa e fala assim, ó, é o seguinte, ou você aceita os termos, ou daqui 5 anos você vai pegar a sua aposentadoria e não vai ter nada. 5, não, 3 anos. 3? Está tão urgente assim? É, a nossa dívida interna está batendo 4 trilhões de reais. É uma coisa, você está pagando mais de meio trilhão por ano só de juros. É quando esse empréstimo que eu estou fazendo aqui agora, essa suplementação de caixa, 200 bilhões de reais, você vai pagar no mínimo, a partir do ano que vem, além de manter essa dívida, mais 20 bilhões de juros por ano em cima desse dinheiro. Então não temos outra alternativa. A outra que nós estamos buscando, não é outra alternativa de serrar, né, a isso daí é fazer com que entre mais recurso no caixa sem aumentar imposto, que ninguém mais aumenta mais essa carga tributária absurda que isso daí. É como? É facilitando a vida de quem quer empreender. Para que isso passe, você tem que ter bastante articulação com o Congresso e pelo que eu acompanho lendo, eu não sou do governo, não sou de grupo nenhum, eu acompanho lendo as notícias e vendo as redes sociais. Existe tensão de relacionamento entre o governo e o Congresso. Isso estaria dificultando a aprovação? Olha, o que se fala em articulação, né, você não é um jornalista do dia a dia que está lá em Brasília. Então, esses jornalistas, quando falam para mim que eu tenho que me relacionar, interagir com o Congresso, eu pergunto como, né, de que maneira, fazendo que haja participação junto ao Executivo, com o país de parlamentares... Existe essa dificuldade? Existe? Existe, sim. Para mudar um paradigma, você leva algum tempo. Hoje em dia, eu acredito que a maioria dos parlamentares não estão pensando nisso, mas uma minoria que é mais antiga, que tem uma cabeça ainda um pouco voltada para o passado, né, busca uma maneira até de continuar interagindo com o governo de uma forma que não deu certo no passado. Até porque nós não temos alternativa, não dá para a gente fazer política dessa forma a mais. O país está quebrado. Você vê, havia muito interesse no passado, existe ainda, né, com menor força, o Ministério da Infraestrutura. Eu digo o Ministério do Transporte. Hoje em dia, você não tem recurso, né? Nós estamos fazendo algumas obras no Brasil com o nosso ministro Tarcísio, que é a capitão do Exército, por coincidência, usando os batalhões de engenharia do Exército, que é mais barato. Não existe mais como se gastar tanto como se gastava no ano passado, no passado, sem responsabilidade. O único jeito de tirar o Brasil dessa situação que você está descrevendo, desse futuro apocalíptico, é com o texto do Paulo Guedes? É o único texto que pode salvar o Brasil? Ou um outro texto que vem do Rodrigo Maia? Ou a reforma do Temer teria adiantado? Não, olha só, nós temos essa proposta da Previdência ali, que é a do Paulo Guedes, né? Na Comissão de Constituição e Justiça, começou a reforma tributária, que é a do deputado aqui, o Baleia Rossi, aqui de São Paulo. Então, a nossa equipe econômica está analisando essa proposta, se for boa, vamos encampá-la, né? Se achar que carece algumas modificações, via liderança nossa, articulação do governo, vamos propor emenda tocante isso aí. Agora, precisamos primeiro a reforma previdenciária, depois a tributária. O Guedes quer um trilhão. Se chegar nesse trilhão, tudo bem. É ao longo de dez anos. É, ao longo de dez anos, ele quer economia de um trilhão. Esse que é o pensamento dele, né? Porque daria daí para dar uma folga nas nossas dívidas, daria uma sinalização para o mercado todo que estamos fazendo o dever de casa e que pode investir, que nós temos responsabilidade e caixa para pagar lá na frente. Toda a tensão, toda a faísca hoje é por causa da reforma da Previdência? É o que chegou lá e aí... Ou tem outros assuntos? É esse? Não, esse é o mais importante. Esse é o mais importante. É aí que está todo o ponto de tensão. A reforma política, quem faz, geralmente, é o Legislativo, sem a participação do Executivo. O cenário é iminente e o tempo está passando. Três anos passam muito rápido. Esse foi o prazo que você deu. E também tem uma coisa que está acabando. Hoje as pessoas estão esperando a economia melhorar. E, obviamente, é uma desculpa e também é um fato que tivemos 20 anos de um outro governo que quebrou o país. Vocês estão apenas há alguns meses. Mas, já, já, essa fala também vai perder o seu valor. Já, já, as pessoas vão falar... Não, mas... Vai cansar. É, já, já vai cansar. Tá bom. Eu esperei falar que estão há cinco meses, seis meses, sete meses, mas já faz um ano. Eu acho que aprovando a Previdência, daqui a dois, três meses, o Brasil começa realmente a andar... Você acha que em dois, três meses a economia vai... Os parlamentares têm a consciência disso aí também. É porque nós estamos no mesmo... Deixa eu dizer, não é eu e você, não, esse povo que está aqui. Os deputados também estão no mesmo barco. Nós não temos outra alternativa. O coração grande, né, do político, que sempre gosta de fazer benesse com o chapéu alheio, acabou essa frase. Não dá mais para você inchar a máquina pública e usá-la em proveito próprio. Acabou essa fase, chegou no limite, estourou. Tanto é que essa manifestação no último domingo foi em função disso. Ninguém patrocinou nada, ninguém bancou, arranjou dinheiro, pagou carro de som. Tudo o povo é que fez e o pessoal está demonstrando aí que quer mudança. Qual foi a reação da Câmara quando viu o resultado das manifestações? Elas não foram tão grandes, elas foram mais ou menos similar a... Elas foram maiores do que se esperava, mas também não foram tão grandes como a do impeachment, por exemplo, e outras mobilizações. Qual é o sentimento da Câmara, do Rodrigo Maia, quando vê as manifestações? Eu não conversei com o Rodrigo Maia sobre esse assunto ali. Agora, o que acontece conosco, político? A gente quer sempre estar lá do povo, mas não pode ser sempre lá do povo por causa das eleições. Depois das eleições também temos que estar lá do povo e sentir o cheiro do povo. Se tem a boa ou ruim, cada um que decida ali. Agora, foi uma manifestação espontânea, uma pauta definida, que deu um sinal de alerta a todos os políticos do Brasil, que não aceitamos mais apenas participar das eleições e achar que isso é democracia. Democracia, a classe política está perfeitamente afinada com os anseios da população. Agora, o governo, o presidente, ele tem que atentar só para a manifestação que é a favor dele, ou ele atenta também para que é contra? Também contra. Muita gente nessa manifestação falou o meu nome. Eu não fui criticado em nenhum momento, pelo que eu vi. E você tem que estar ligado. Se você não quer uma manifestação impopular contra você, você quer de na linha, ô Gentili. É fácil o negócio. E tem a verdade acima de tudo. Você tem que falar a verdade. Eu falo muito com os ministros, problemas nós temos, fala a verdade. Não adianta ficar enganando ali ou represando um problema que vai estourar lá na frente. Quando teve aquela manifestação alguns dias atrás do pessoal, contra o corte de verba, do MEC e tudo mais, teve uma declaração sua que chamou quem estava na manifestação de idiota e massa de manobra. Idiota útil. Idiota útil e massa de manobra. Em compensação, eu lembro que quando o senhor assumiu o cargo, o seu discurso disse uma coisa que eu gostei muito. Porque a gente vinha de uma época, que era uma época que foi criada assim pelo PT, de nós contra eles. Eles criaram essa narrativa. Nós somos o bem, eles são o mal. Somos nós contra eles. E você disse no seu discurso que você governaria para todos. Que essa era do nós contra eles iria acabar. Só que aquelas pessoas que estavam na rua, também era o povo. Isso não seria a volta do nós contra eles? O certo, eu teria que falar, inocentes úteis. Eu acho que isso seria o certo na filosofia grancista. A grande maioria da garotada presente não sabia o que estava fazendo ali, diferente dessa última manifestação aí, pedindo uma agilidade ao parlamento. Então, a minoria de professores pertalhões usa a garotada em causa própria, tentando sempre destabilizar o governo, até porque eles não estão no governo. Agora, se você pegar, e também não foi corte, foi uma, como você disse, contingenciamento. E mais ainda, se você pegar, como eu falei também, se perguntar 7 vezes 8, muitos não vão saber. E é uma verdade, gente, lamentavelmente, as provas do PISA, que tem 3 anos e fazem presente, nós temos caído assustadoramente, né? Cada triênio, a juventude nossa hoje em dia, termina um ensino fundamental, 70% não sabendo fazer uma regra de 3 simples. Quem disse são essas provas, não sabendo interpretar um texto com 3 parágrafos, não sabendo perguntas básicas de ciência. A gente pergunta, o que se faz em sala de aula hoje em dia? Nós queremos fazer que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Só assim nós podemos, daqui a algumas décadas, pensar num Brasil realmente indo para o lugar de destaque que ele merece no cenário mundial. Esse Ministério da Educação já esteve bastante entrapalhada. Já teve ministro que entrou, que caiu, já teve agora declarações que a imprensa, eu mesmo fiz piada aqui com o lance do chocolate. Eu comi um, chocolate lá. Você comeu um daquele? Me parece que é um dos ministérios que você fala que é um dos mais importantes, mas é onde eu mais estou vendo atrapalhada daqui de onde eu estou. Mas é muito aparelhado. Aquela primeira nota do ministro, que eu falei para ele, aquela questão de cantar o nacional, etc. E tem uma lei, essa lei, se não me engano, do Lula, dizendo que todas as semanas tem cantar o nacional. E essa é a orientação que eu dei para ele. Quando saiu embaixo para filmar a garotada, e Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, eu falei para ele, quem foi que botou isso aí? Ele falou, olha, foi gente do gabinete. Ou seja, é um ministério também muito aparelhado. Tem um busto do Paulo Freire lá embaixo do ministério. E o Paulo Freire não deu certo. Se tivesse dado certo as provas do Pisa, estaria mostrando o contrário agora. Então, esse aparelhamento, porque a esquerda tomou lá atrás as universidades, e depois tomou as escolas do ensino médio e o ensino fundamental também. Mas as pessoas que estão hoje lá, se o problema for o aparelhamento, elas são competentes? O que acontece? Eu até não as culpo, porque eles aprenderam essa lição. Está certo? Aprenderam a dizer que o capitalismo é um inferno, o socialismo é um paraíso, que Fidel Castro foi um cara legal para caramba, que Maduro está no caminho certo. É isso que botou na cabeça dessa gente. E você tirar, isso não é fácil. Quem está em cargo de comissão? No momento, chegou lá uma ideia. Vamos acabar com os cargos de comissão. Se for trabalhar só com os concursados, apesar de ter muita gente boa no meio deles, vocês não vão poder botar a sua política para frente. Vamos cortar o mínimo possível desses concursados. Tiramos outros cargos também lá, que não tinham nada a ver com isso daí. e conseguimos, então, enxugar e começar a dar um norte. Não é fácil você mudar esse navio para a direção errada que ele estava indo. E é mais fácil quando você bota a molecada na rua. Não sabia o que estava fazendo. Professor oferecendo nota para aluno participar. Professor de escola particular, como se não me engano, Santa Gocinho do Rio de Janeiro, levando a molecada, cujos pais pagam 2, 3 mil de mensalidade, para um movimento desse. Não tem encabimentos, aí perdeu-se o limite, a noção do limite de fazer a coisa errada no Brasil. Mas isso significa extinguir pensamento esquerdista de escola? Porque em uma democracia você tem que ter os dois. Quando eu falo escola, é uma crítica escola sem partido. Na verdade, se você quiser discutir uma ideologia, você tem que dar oportunidade por outro garoto também, outro professor, discutir. E essa direção única sempre foi dada pela esquerda. Tanto é que tem aluno que filma o professor em sala de aula e quando fala o meu nome, esse professor só falta infartar. Fica revoltado. E fala um montão de mentiras a meu respeito, como aquela que você sabe, homofóbico, fascista, racista, não gosta de mulher, não sei o quê, não gosta de negro, aquela história toda. Então, a filosofia tentando botar lá, é exatamente essa. Tem espaço para todo mundo, para cada um defender aquilo que achar que tem que defender. Agora, não é justo o professor de matemática ficar discutindo política em sala de aula. Está certo? Se quer discutir no intervalo, depois a sala, depois a... Tudo bem. Corre-se o risco de virar uma chave inversa agora, só vai discutir política, mas de direita. Não, não tem isso. Porque sem partido, é sem partido. Os livros de idade, nós temos acesso a eles, do passado, demonstra, por exemplo, com fotografias maravilhosas, como é o sistema de saúde, por exemplo, lá em Cuba. E mostrando com fotografias horríveis, muitas verdadeiras, como é a nossa saúde aqui no Brasil. Presidente, a ala dos militares, a ala dos olavistas, a ala dos liberais. Qual dessas alas te ferra mais, hein? O primeiro não tem essa ala, o pessoal fala, o grupo do Olavete, o grupo de generais. Existe essa briga interna entre grupos e o governo? Isso não existe, porque eu tenho orientado lá, é não responder às provocações, que fica pior. Não existe isso aí. Existe divisão interna que atrapalharia? Não, não existe. Não existe essa divisão sistemática, não existe. Lógico, tem alguns interesses, vontade, alguns querem fazer alguns decretos, existe isso aí, sim, mas não atrapalha o governo em posse alguma. O que acontece é que a imprensa, em grande parte, não gosta de mim, qualquer negocinha potencializa o que eu falo, o que eles acham que acontece lá dentro. Vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa de que interessa. O senhor descobriu o que é Golden Shower? Não, ainda não sei o que é isso. Ainda não descobriu? Eu não quero saber. Estou meio velho para isso. O senhor acompanha as redes sociais? Acompanho. Dá tempo do presidente ficar no Twitter vendo quem está te xingando? Não, não, não. É uns 20 minutos por dia que eu uso o Twitter, o Facebook, etc. Passa para algum assessor para dar um polimento numa matéria, ou vice-versa, e botar e publicar essa matéria, que alguma até merece uma resposta durante o expediente. Foi falecer uma autoridade, por exemplo. Você... Ou uma tragédia. Você tem que ir rapidamente... Rapidamente, é a maneira mais fácil que nós temos nos comunicar. Como que você administra o que vai para o seu Twitter ou não? Você fala, ó, escreve lá, eu vi isso aqui, escreve lá isso aqui. Não, hoje em dia, pela falta de tempo, eu dou a noção do que tem que ser feito, uma pessoa traz mais ou menos feito para mim ali, faz mais ou menos uma coisa. Tem uma equipe administrando o Twitter? Não, não é uma equipe. Geralmente é assessor do meu lado, né? Que a senha está comigo ali, tá? Tem um assessor meu que tem a senha também. E a gente resolve na hora essa questão, que é a forma mais fácil de atingir. Até porque nós temos as nossas mídias sociais, eu acho que a mais interagem no mundo, se eu não me engano, é a nossa. Você tem a senha, o assessor? Eu tenho a senha, tem um assessor que tem a senha também. Você não tem medo de um dia o assessor de sacanear e colocar lá. Você manda ele embora e ele fala, quer saber, vou colocar aqui, renunciei agora. Se for só isso, está bom, né? Uma coisa que vai ser enorme lá. O Golden Shower, quem queria saber? Foi você que falou, vem cá, pergunta o que é Golden Shower. Confesso que eu passei meio batido nessa daí. Ok, ok. Vamos fazer assim então, presidente. Vamos fazer um rápido intervalo e durante o intervalo eu te explico finalmente o que é o Golden Shower. Aí você vai entender, tá bom? Voltamos já já com mais presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Não sai daí. Vamos continuar nossa conversa com o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Um dos motivos que eu acho que o PT perdeu o senso crítico é que a militância do PT, principalmente em ambientes virtuais, era tão ferrenha que qualquer pessoa que fizesse o mínimo de crítica ao Lula, à Dilma, ao PT, à agenda esquerdista, sofria assassinato de reputação, sofria achincalhamento coordenado. Isso é um problema. E às vezes eu percebo que isso pode estar começando a acontecer do seu lado. Porque às vezes uma mínima crítica que alguém tem ao seu governo, nem é às vezes um cara petista, é só um cara normal, um cidadão comum, tem uma crítica, vem lá um exercitinho para assassinar a reputação, para achincalhar. Isso não é ruim por dois motivos. Primeiro, porque você pode perder o senso crítico. Você pode consultar as redes e ver que só tem gente te elogiando. Claro, porque as pessoas estão com medo de criticar. E segundo, isso não pode ser perigoso? De repente as pessoas começam a pegar a birra da sua imagem por causa dessa militância que diz defender a sua imagem. Parece às vezes que está rolando um movimento de purificação da direita, onde só quem concordar 100% é que é bem, senão é achincalhado, é ameaçado. Você tem ciência disso? Você acha que isso não pode ser um tiro no pé? Danilo, primeiro, ninguém tem controle sobre essas mídias. Pode ser, em parte, uma contra-informação da esquerda. Às vezes tem um comunicado tal lá, um comentário. Você clica em cima da figura da pessoa e vê que aquela pessoa é completamente diferente daquilo que você viu ali. Ele pode dizer, sempre votei em você, eu vou falar em você, está muito radical. Daí você vai lá na página dele e bota lá 13, está lá Lula livre. Então existe isso também. Agora existe as pessoas que perdem a noção, achando que querem partir para o radicalismo. A gente lamenta, mas a gente vai continuar convivendo com isso. Outra coisa, eu defendo a internet 100% livre. Quem queria o controle social da mídia no passado era o PT, não era eu. Sim, eu tenho certeza e eu lutei muito contra isso porque esses caras transformaram a internet num ambiente tóxico. Eles inventavam mentiras, eles patrulhavam opiniões. Eu conheço bem a internet. Você imagina o marco civil da internet sendo regulamentado por decreto, cuja mentor fosse, por exemplo, Frank Martins. E eu costumo bloquear a gente também. Se o cara faz uma crítica, tudo bem. Agora quando o cara começa falando da minha mãe, eu bloqueio o cara. Não dá para discutir com esse cara. Sei lá, do jeito que está, de repente você vai fazer uma autocrítica e eles vão te achincalhar porque você criticou o presidente, que é você mesmo. Eu não respondo mais, né? Ok. Então eu vou fazer um teste. Esse conversa que a gente teve agora, você acha que foi uma conversa sincera? Essa sobre a rede? Estou me sentindo muito... Você se sentiu atacado por mim com essa pergunta? Não, estou me sentindo muito bem aqui do teu lado. Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar exatamente esse trechinho, eu vou colocar no Twitter e eu vou pedir que um momento que o senhor puder dar atenção, entre no Twitter e veja como as pessoas estarão comentando esse trecho. Nós estamos tendo um momento ímpar de mudar o destino do Brasil. É como, né? É engolindo alguma coisa, tá? E tocando o barco para a direção certa. Você tem engolido muito sapo? Eu costumo dizer que alguns eu engulo pela foceta lacrimal, tá? Você tem que... Você tem que... Batar no peito, porque se você reagir, vira briga de galo. Tá? Então, a gente evita, da minha parte, eu evito entrar nessa briga de galo para que você possa realmente fazer algo de bom para o Brasil, porque o meu tempo hoje em dia não pode ser desperdiçado com esse tipo de mimimi na internet. Agora, ser presidente, você imaginava que seria tão pesado? Eu sabia que era pesado. Você sabia? Eu sabia, porque quem está lá dentro vê as agruras de governo, a gente sabe o que é uma campanha contra, difamatória, uma briga de poder enorme que existe, muita gente querendo aquela cadeira a qualquer custo, né? Qualquer custo vale qualquer coisa. Esse peso, você sente que você envelhece três dias em um, tem dia? Olha, se você não tiver a cabeça no lugar, você envelhece um mês em um dia. Você já parou para observar, por exemplo, como, eu gosto de ver isso, como era o Bill Clinton antes de ser presidente, como ele terminou. Olha só, o Bill Clinton, quando começou a ser presidente, quando ele chegou no fim do mandato, olha como ele estava. O Obama, quando começou o mandato, quando o Obama terminou o mandato. Quase um pai de santo, cabeça branquinha. Quase um pai de santo. Você já parou para se imaginar como você vai estar quando terminar o mandato? Eu já vi umas figuras minhas por aí, né? Eu acho que daqui... Eu fiz uma projeção com o profissional. Daqui a oito anos ou quatro anos? Daqui a oito anos. Daqui a oito anos. Mas você pretende se reeleger? Não sei, depende. Eu lembro que você falou que não ia querer reeleição, hein? Se a gente aprovasse uma reforma política, né? Bastante profunda, daí a gente pode discutir esse assunto na reeleição. Então vamos lá, a gente fez uma projeção. Esse aqui é o Bolsonaro no início do cargo. E nossa projeção, como ele vai terminar, ele vai estar mais ou menos assim. Parada, não. Mas tá com cara de feliz. Tá feliz. Tá feliz. Então tá. Eu tenho umas curiosidades a respeito da vida ordinária do presidente. Como é que é o Palácio do Alvorada? É legal? É muito grande. É confortável? É muito grande. É confortável, né? Tem várias suítes. Eu costumo uma vez, toda noite, ir no banheiro. Se eu atrasar um pouquinho, dá problema. Porque é 30 metros de distância do banheiro do quarto. É longe? É longe, tá? A primeira dama tá gostando de... ela gostou de sair de casa pra morar lá? Ela é. Ela prefere a casa? Ela era da Ceilândia, vizinho de Brasília. Então tá no circo de amizade dela. Retornou pro circo de amizade em alguma parte que ela já convivia. Mas ela é bastante comedida, vive tranquila em casa, sai muito pouco. Até porque ela é sediada também quando sai. E a sua filha, Laura, tá gostando de morar lá? Tá. Ela se dá bem em qualquer lugar, né? Lembra da confusão que deu com ela na campanha? É. Que eu falei da filha mulher que deu uma fraquejada. Ah, que você deu uma fraquejada? O mundo quase caiu na minha cabeça. A gente não pode mais contar piada, fazer uma brincadeira, né? Mas a Laura é diferente dos quatro. O que ela achou que você falou isso? Ela nem entendeu da amizade? Não, ela não entendeu nada, não. Pô, ela leva a vida comigo, eu vivo agarrado nela. Quando a mãe não tem casa, vai dormir comigo. Vocês fazem churrasco? Não. Eu fiz, eu acho, uns três churrascos até hoje lá. No palácio dá pra fazer um churrasquinho e tal? Dá pra sair. Lá tem tudo no palácio, né? Eu até fico até surpreso que não esperava ter tanto disso na minha vida, né? Tem mordomo pra assar carne? Tem, tem. Tem tudo que você pode imaginar, tá certo? Eu tenho meu salário, praticamente não gasto nada dele. Você usa piscina? É, tem uma piscina de 50 metros oficial. Você nada lá, você usa? É pra fazer um, mexer com a carcaça aqui, tem usado a piscina. É verdade que tem cozinha 24 horas, você pede o que você quiser, a hora que você quiser. É, mas a gente não abusa das pessoas, são seres humanos, são militares, taifeiros, das forças armadas. Eu tô empolgado, eu sempre quis. Você pode ver, lá no torto... Não adotou, a outra piscina era térmica, mandei desligar. A conta no Alvorada, por exemplo, né? Eu perguntei outro dia pro chefe lá da... Cuida do pessoal, como é que tá a minha despesa mensal. É um montão de coisa, despesa, entra tudo que você possa imaginar, tá quase 30 mil por mês, né? E eu perguntei, isso se conta comida, você pode se imaginar. E nos governos anteriores, o Temer não, porque ele morou no Jaburu, né? Lula e Dilma, ele falou, olha, caiu assustadoramente a despesa dos últimos que ocuparam aqui. Qual que era a Dilma? Mas era a qualidade da alimentação, não era a quantidade não, mais a qualidade. Entendi. Lá tinha tudo de farto, à vontade, de primeira. Também pão e leite moço, é barato. Todas vezes quando eu chego... A minha esposa já jantou, por exemplo, eu chego tarde, eu aviso, eu não tenho que deixar comida pra mim não. Eu chego lá, como uma banana, uma pera lá e vou dormir. É? Tá bom demais, né? Quantas vezes no exército eu dormi sem comer nada? A Michelle te ensinou alguma coisa em linguagem? É, alguns dizem que eu ensinei a mexer com línguas pra não gritar comigo em casa, mas não é verdade. É? Você sabe fazer alguma coisa? Eu só sei isso. O que é isso aqui? Não sei. Eu te amo, pô. Isso aqui é eu te amo? Achei que era assim. Isso aí não sei o que é. Aqui é eu te amo, isso aqui é parabéns. Pra mim isso aqui, se você chegar uma mulher e fizer assim pra mim, eu falo, tudo bem, com quem você me traiu? Achei que isso aqui era chifre. Você sabe fazer... Eu te amo. Eu ia contar uma piada aqui, não posso mais que eu sou presidente. Ah, não é, conta, vai, conta. Conta, 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 conta. Eu vou contar a metade da piada, né? Conta a metade. Mas tem o lado bom do chifre, né? A questão que tua mulher é bonita, né? Ok. Isso não vai impedir de sair como machista da Folha amanhã. Não é porque você só contou a metade. Eu vou falar que mulher feia não faz isso. Um homem feio também faz, né? Ok. Ó, vamos lá. Como eu gostaria de me liberar e contar umas piadas, uma brincadeira. Conta a piada de gaúcha, de baiano, de cearense. Eu só conto reservadamente. E quando tem uma pessoa estranha, eu falo assim, cadê o celular? Tira daí. Pra não gravar. Hoje, pra contar uma piada, você pede pro segurança revistar se a pessoa tem grampo ou não? Peraí, vou contar uma piada, vê se tá grampo. Eu sei quem tá do lado ali, daí a gente conta... Tem que relaxar, senão você fica doido, hein? Tá certo, então. Vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo. E na volta, eu queria falar com o presidente sobre posse e porte de armas. Tá certo? Não sai daí. Estamos de volta com o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Vamos conversar sobre posse e porte de armas, desarmamento. Vamos falar sobre armas. Eu vou compartilhar minha visão pessoal do assunto aqui. Eu, filosoficamente, vamos dizer assim, sou a favor do porte de arma, porque eu acho que o cidadão deve estar preparado pra se armar contra o Estado. Se um dia o Estado decide que a minha casa é dele e não minha mais, eu quero ter uma arma pra me defender contra o governo, contra o Estado. Porém, eu ando nas ruas e eu percebo que o Brasil não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, as pessoas têm histórico de cultura de arma, as pessoas crescem com a cultura de arma, são pessoas com... é uma verdade, com outro nível de instrução. Eu me lembro, eu tava conversando agora há pouco no Camarim, quando a gente teve, por exemplo, aquela greve no Espírito Santo, a primeira, que a polícia entrou de greve, a primeira coisa que as pessoas fazem, as pessoas normais, professora, pegam um pedaço de pau e saem na rua pra bater um na cabeça do outro. Então, assim, nesse assunto eu tenho um conflito, porque filosoficamente eu entendo que é importante o cidadão se armar pra poder se defender contra uma possível tirania do Estado, mas ao mesmo tempo eu não sei se o brasileiro, que tem uma lata de lixo aqui, fuma, em vez de jogar o cigarro no lixo, joga no chão, tá preparado pra ter arma. O que que você acha? Primeiramente, a Venezuela foi desarmada em 2012, com participação do Lula, inclusive, do movimento Viva Rio, entre outros. Olha como eles estão lá. Eu costumo dizer, o Danilo, que tem algo mais importante que a tua vida, é a sua liberdade. Você não quer passar preso a vida toda porque você perdeu a tua vida. Agora, a arma defende o cidadão de um Estado opressor, coisa que o povo venezuelano não teve chance de fazer. E, assim, todas as ditaduras foram precedidas de políticas desarmamentistas. Agora, eu vi outro dia, né, eu acho que é verdadeira, o Roberto Carlos, nosso cantor, perguntaram pra ele isso daí. Ele falou o seguinte, estamos numa guerra, onde só um lado está armado. E deu a entender, naquela fala dele, que estava sendo favorável à posse de arma de fogo pro pai do cidadão de bem. Você tem medo do efeito colateral cair na sua conta? Porque eu acabei de escrever um povo que, quando a polícia militar entra em greve, pega um pedaço... Não estou falando que bandidos pegam um pedaço de pau. As pessoas na rua, professora de primário, pega um pedaço de pau e vai assaltar uma loja. Talvez tenha muitos efeitos colaterais. Você está preparado? Olha, o que eu vi em alguns movimentos de paralisação por parte das polícias, não me engano, Pernambuco, Espírito Santo, é o pessoal indo pro saque. Sim. Está certo? Pô, isso aí é uma coisa absurda. Agora, o direito à propriedade privada é inerente à democracia. Na minha casa, com todo o respeito, você só vai entrar se eu quiser. Sim. Na tua fazenda, eu entro se você quiser também. Você tem que preservar isso aí, a propriedade privada. E como é que você garante que ninguém vai entrar na tua casa e fazer uma barbaridade contigo e sua família? É você tendo uma forma de reagir. Eu vou reformular a pergunta. Você confia no brasileiro? Confio. Para ter a responsabilidade de ter uma arma? Olha, como acabei de dizer há poucos. Uma guerra que só um lado está armada, está armado. Você pode ver invasões do MST. Não tiveram esse primeiro trimestre. Olha uma coisa importante. Meu primeiro decreto da posse de arma de fogo foi no final de janeiro, começo de fevereiro. O número de homicídios, se é por causa disso, eu não sei, diminuiu em torno de 24%. Se tivesse aumentado, a culpa era minha. Logicamente, tem governos estaduais que estão trabalhando bem nessa linha também. A própria política do Sérgio Moro contra o crime também é uma forma de, ao ter aquela propaganda de que vai ficar mais difícil a saída da prisão do bandido, ele acaba se resguardando e não tomando certas medidas de forma muito assodada, porque ele pode estar pensando que já estava em vigor aquilo. Então, você tem que ter maneira de inibir. Quer ver uma coisa? Se alguém for sentar no meu condomínio, não moro mais, no Rio de Janeiro, 150 casas. Pô, eu sou o capitão do Exército. O cara se fosse fazer uma programação, quem é que eu vou assaltar o Jair? Aqui tem um capitão do Exército que tem porte de arma de fogo. Acho que ele ia em outra casa, e não na minha. Agora, essa certeza que vai encontrar o cidadão desarmado é que faz com que a violência cresça. Ô, Danilo, posso dar um exemplo prosaico aqui de como as pessoas costumam pensar frente à mudança? Isso em 1990, o nosso baixista saiu, o guitarrista saiu, e eu tinha que mudar os integrantes da banda. E eu ficava num dilema na minha cabeça que não existia, na verdade. Eu falava, pô, mas eu queria continuar com esse pessoal. Mas só que essa possibilidade eu não tinha mais. Entendeu? Quer dizer, eu sempre lembrava, ah, é, não dá mais para mim, eu tenho que mudar. Então, é isso com relação à previdência. Ah, mas, pô, sabe, apesar de estar tudo ruim, a pessoa está acostumada com aquilo que ela tem, ou que ela não tem. E a gente acha que tudo isso precisa vir junto com a mudança de mentalidade do povo também. Ou, de repente, campanhas educativas, né? Porque fala assim, ah, aí qualquer um vai comprar uma arma. Não, não é qualquer um. É quem passar nos testes, é quem tiver, né? É, a discussão que eu levanto é sempre assim. A discussão que eu levanto é que, por mais que as coisas estejam mudando, ainda é o Brasil. Você ainda tem a sua carteira de motorista caçada e você pode comprar uma amanhã. Então, assim, no papel o sistema funciona. E, enfim, é uma coisa que às vezes a gente conta com a hipótese que, sim, dentro da... Nós temos que ousar, Danilo, tem que ousar, você tem que mudar. Por exemplo, tem um casal aqui namorando, não deu certo, muda, pô. Você não vai ficar triste, né? Sofrendo a vida toda, vai ser feliz. Você não tem medo que uma possível... Óbvio, que um possível problema de efeito colateral, de liberar a arma, caia na sua conta? Não, olha só, ninguém quer comprar uma arma. Você comprou uma arma, está quase que uma extensão do teu corpo. Se fizer uma besteira, está lá, onde é que você comprou aquela arma, o registro, etc. É tua aquela arma, você vai responder por aquilo. Então, é isso que acontece. E você pode ver, desde quando veio o Estatuto de Desarmamento, a violência só aumentou em nosso Brasil. É sinal que não deu certo essa política. Perfeito. Se por acaso, depois de liberar, aumentar o número de mortes por armas de fogo, volta-se atrás? Ou você é confiante que não... Olha só, agora eu vou fazer a polêmica aqui. Eu quero saber se tem pessoas de bem que estão morrendo ou bandidos. Se é marginal, tem que liberar mais armas ainda. Presidente, a respeito da liberdade de expressão, quando você assumiu, quando você saiu ali na frente da sua casa, uma das primeiras coisas que você disse foi a respeito de como você trabalharia em prol da liberdade de expressão. Seu compromisso é com ela, mesmo se, de repente, vou criar um cenário aqui hipotético, o governo entra em crise, você está alvo de todo mundo te atacando e todo mundo está falando, você continua, você não muda em respeito? A liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode ser seletiva, como a esquerda faz. A liberdade de expressão tem que ser ampla, geral e restrita. E ponto final. Porque quando você começa a botar limites, você não tem uma linha fixa do limite. Você vê, no artigo 53 da Constituição, os deputados e senadores têm imunidade por suas palavras e opiniões de vossa. Botaram em 2001, por quaisquer palavras e opiniões de vossa. Falou, o que é quaisquer, Danilo? É quaisquer. Se eu xingar você aqui até, vamos nesse absurdo, é uma imunidade de parlamento a mim, hein? Ponto final. Está lá na Constituição que me garante isso aqui. Mas, na prática, não funciona assim. Tem um ativismo judicial. De acordo com o local que se entra com aquela ação, aquele juiz ali, o pessoal já sabe que dá um andamento naquela ação. Eu li uma notícia que você, hoje, como presidente, abriria mão de processos passados. Essa notícia que eu li é verdadeira? Todos os processos, eu estou à disposição para negociar, para conversar e para retirar esse processo. Se bem que esse processo, qual foi a falha minha? Entreguei para um grupo de advogados, que achavam que poderiam ter sucesso, e eles abusaram um pouquinho e entraram com algumas ações. E, no fim das contas, você foi eleito. Mas tem processo ali que é barra, essa mesma notícia, que me chama de nazista. Eu sei, eu sei como é isso. Eu tenho uma medalha do Exército que, em média, uma pessoa por ano recebe essa medalha. É uma medalha onde você arrisca a sua vida para salvar a vida de terceiros. E eu tirei, dentro d'água, um soldado meu, que tinha essa cor aqui, morrendo afogada. Segunda vez que eu mergulhei, tirei o Celso Negão de dentro d'água. Se eu fosse racista, você acha que eu ia arriscar a minha vida para tirar um negro que estava fundando uma lagoa, lá no campo de São Jericenó, nos anos 70? Não. Não tem nada a ver. Eu sei, eu sei, eu sei. É que eu já tentei de tudo. E, às vezes, se você... É Câmara Federal? É Federal. Senado Federal. Senado Federal. Para terminar, como você acha que o Brasil vai estar em 2022, no fim do seu mandato? Você faz a projeção? Você pensa nisso? Como que você vai estar entregando o Brasil? As nossas metas forem atingidas, começando com a fã da Previdência, o Brasil estará na sétima economia do mundo, desemprego bem lá embaixo, começando a reagir já nas provas do PISA, e um povo com mais esperança também. É só isso que eu peço a Deus que me dê força para fazer com que isso se torne uma realidade em 2022. Muito obrigado por ter vindo, presidente. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado e boa sorte. Seu governo funcionando é bom para todo mundo. Pode ficar.